Ponto 3, redução de custos. Então, aqui a gente já começa a questionar algumas coisas. Uma maneira de reduzir custo é criar o seu negócio junto a incubadoras. Incubadoras, a gente tem no Brasil mais de 400 incubadoras, grande maioria delas associadas a instituições de ensino superior, a faculdades, a universidades, a centro de pesquisas. E, basicamente, o nome já diz, são lugares para você colocar o seu negócio, quando pequeno ainda, e que ele vai receber uma ajuda, um suporte para crescer. Então, normalmente, existe um processo de seleção, onde um dos sócios, pelo menos da empresa, precisa ter um vínculo com a universidade. De maneira geral, as incubadoras ganham dinheiro, e mesmo assim, nem é o dinheiro que mantém a incubadora, mas é um dinheiro que é simbólico, com aluguéis. Você aluga o espaço, aluga a sala, por um valor simbólico, mais barato que o mercado. Algumas nem têm isso, algumas são 100% gratuitas, você só precisa realmente ser aprovado no processo seletivo. E fornecem serviços. Então, essa é a grande vantagem da incubadora. Você economiza, não só no aluguel, mas com serviços. Você economiza com serviços de consultoria, com serviços de advocacia, com contabilidade. Você não só reduz o aluguel, mas reduz na quantidade de dinheiro que você ia gastar errando. Então, é muito legal. Tem surgido cada vez mais. É um movimento que no Brasil já é um pouco mais estabelecido, mas que não tem nem todas as grandes capitais, pelo que eu saiba. E são processos de incubação que demoram normalmente de seis a três anos. Então, é temporário. Você vai ficar, sua empresa vai ficar na incubadora, até ela se considerar, até ela ser graduada, até ela ser direcionada para o mercado. E é legal porque existem algumas estatísticas que apontam que a passagem por uma incubadora diminui bastante aquela famosa estatística de mortalidade de empresas. Se não me engano, é uma estatística do Sebrae que aponta que 80% das empresas fecham até o quinto ano de vida. Enquanto no cenário das empresas que passam por incubadoras, esse número praticamente se inverte para apenas 20% delas morrerem no período de cinco anos iniciais. Então, é uma proposta bem bacana e que pode reduzir custos diversos. Algumas têm até serviço de design, por exemplo, que ajuda a fazer o site, a logomarca e por aí vai. Material impresso, cartões de visita, flyer. Então, é uma primeira saída que ajuda a diminuir esse custo, muito embora a sua empresa também tenha que estar dentro do perfil das incubadoras. Tem incubadoras que são focadas em tecnologia, incubadoras que são focadas em área criativa, incubadoras focadas em design e por aí vai. Então, você tem que não só pesquisar as incubadoras, como também achar que tem o melhor perfil para você.